X-Team bateu 1 metro e 78, ele bateu 77 quilos, ele tem 8 vitórias, 5 derrotas, recebo o Mão Dura Silvio Boxer! No corner vermelho, ele representa a equipe Peugeot, 1 metro e 79, também bateu 77 quilos, 5 vitórias, 1 derrota, Mácio Pedra! Senhoras e senhores, Osiris Maia! Vamos lá, vamos fazer uma luta limpa, dentro das regras, proteja o tempo todo, sigam minhas instruções, vamos pra luta? Vamos lá, toque as luvas. Senhoras e senhores, esse é o face to face, luta principal, não pisquem! Últimas instruções do Osiris Maia, vamos a luta principal da noite, valendo o cinturão dos meio médios, pra você amigo ligado no Canal Combate do Brasil inteiro, tá aí ó! Tá valendo previsão de 5 minutos, 3 rounds de 5 minutos, o Mácio Pedra tá de punhos vermelhos, aqui de costas no seu vídeo, agora do lado direito do seu vídeo, enfrentando o Silvio Boxer! Pachou a cabeça, jogou um direto Boxer, dois lutadores se movimentando bastante nesse início de round, jogou a sequência de jab direto ali, o Pedra engatilhada a mão direita, chutou por dentro! Silvio joga mais um direto ali pra cima do Márcio Pedra, belo chute na cabeça do Pedra, aproveitou ali o momento, o Boxer catou a perna dele e jogou um jab de canhota, um jab duro ali no rosto do Márcio! Boa sequência do Boxer, trabalha muito bem os golpes retos, ó, deu uma encurtada ali pra cima do Pedra, o Pedra esquivou, mexeu a cabeça, a luta começa bastante quente aí nesse início de primeiro round, Carlão! Já foram pro confronto, né? Não teve estudo, já foram pra Lula, pro contato, muito bom combate! É, e o Pedra disse que ia pra trocar aí com o Silvio Boxer, o Silvio não acreditou muito nessa estratégia do Pedra, e por enquanto, ó, é o que o Pedra vem fazendo agora, tomou alguns golpes duros do Silvio, ó, entrou mais um cruzado limpo ali no rosto dele! Tá trabalhando o Silvio Boxer, cruzado! Agora entrou uma mão duríssima no rosto do Silvio, Márcio Pedra bota pra baixo ali o Silvio Boxer! Vamos ver como vai trabalhar a luta de solo, é o lutador da Pejó, entrou uma mão duríssima no rosto do Silvio, sentiu, hein? Vai pro Mata Leão, vai pegar, bateu, já era! Vitória de Márcio Pedra por finalização, ainda no primeiro round, vibrando bastante, bastante emocionado Márcio Pedra, faz a festa com a sua equipe, Márcio Pedra, Carlão Barreto! Mas quase colocou a luta em risco, né, quando se empolgou na trocação, o Silvio tem a mão pesada, muita qualidade na luta em pé, na trocação, conectou bons golpes no Pedra, mas aí ele sentiu, ele viu que não era o momento que ele tinha que voltar pra o plano tático, que é derrubar e fazer de solo, aí sim, ele conseguiu derrubar, conectou um bom golpe, encurtou, derrubou, e aí no chão ele mostrou sua superioridade, sua qualidade, e conseguiu essa bela finalização sobre o Silvio Boxer! O Silvio Boxer começou bem, aproveitando que o Pedra se empolgou, conseguiu conectar bons golpes, deixar o Pedra meio, até meio indeciso, né, o que iria fazer, mas depois o Pedra se encontrou e conseguiu finalizar aí o Mata Leão, nem precisou espalhar muito o frango não, ele encaixou logo a posição de asfixia, logo o estrangulamento, nem se preocupou em estabilizar a posição, e aí o Silvio só foi obrigado a bater e a desistir do combate! Olha, boa vitória, a luta começou dinâmica, agressiva, aguerrida, e o desfecho foi melhor ainda, com uma vitória rápida e eficiente. O Silvio quase conseguiu surpreender e nocautear, se o Pedra se empolgou um pouquinho mais, ele podia ser surpreendido com o nocaute, mas na hora H ele conseguiu levar pro chão e finalizar. Olha, gostei, belo desfecho pro evento de hoje, hein, André? Perfeitamente, Carlão Barreto, momento de emoção e de redenção do Márcio Pedra, né, vai poder tentar recuperar o seu cinturão, né, ter perdido aí por conta dessa questão do peso. É verdade. Vamos ao resultado oficial, com um minuto e quarenta e sete, por finalização, Mata Leão, Márcio Pedra! Aí, belíssima vitória de Márcio Pedra, muito emocionado. Foi pra conta o Face2Face número 10, esse bom evento que fechou com essa belíssima vitória do Márcio Pedra, vai tentar recuperar o seu cinturão, conforme ele mesmo disse. Amigos de casa, um grande prazer estar de volta aí, abrindo os trabalhos do Face2Face em 2015, um grande...